Olá pessoal, boa noite, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Keori Campello e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa letiva sigaspegadas.com aqui pelo canal Educação. Então você que está aqui conectado no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, apareçam aqui no nosso chat. Eu sempre falo da importância da participação de vocês, afinal de contas é que a nossa aula fica bem mais interessante, interativa, quando vocês estão aqui discutindo comigo, tá certo? Então gente, hoje na nossa aula dia 9 de setembro, o nosso conteúdo será sobre o Piauí. Mais uma vez, eu comentei com vocês que durante todo o nosso mês de setembro e outubro vai ser muito focado aqui sobre sobre a história do Piauí, sobre o nosso estado de fato. Se a gente discute aqui sobre cultura, sobre patrimônio, é muito importante que a gente conheça a nossa própria cultura, né? Que a gente conheça a nossa própria história e isso, claro, inclui a história do nosso estado, porque o local onde a gente nasce acaba tendo um impacto muito profundo na formação de quem nós somos, na formação da nossa identidade. E é por isso mesmo que nós estamos discutindo sobre isso aqui na nossa disciplina. Beleza? Então, bora lá. Você que está chegando aí na nossa aula, vão aparecendo aí. Olha, o objetivo da nossa aula aqui é entender que os símbolos de um estado, os hinos, as bandeiras e os brasões contribuem para resgatar a identidade coletiva. Inclusive, nós tivemos isso, né? Nós discutimos um pouco sobre isso na nossa aula da segunda-feira. Eu sempre estou aqui, né? Lembrando a vocês sobre que a nossa aula da segunda é gravada e hoje é ao vivo e eu meio que faço uma junção dessas aulas. E aí, toda a aula, eu deixo aqui bem claro, olha, o número da aula, para que você não fique perdido. E nós já estamos na aula de número 11, tá certo? Bom, então, nós já aprendemos aqui sobre o que significa a palavra Piauí. Vocês lembram? Aí na tela, vocês estão vendo Piau, que é o peixe que originou o nome do estado do Piauí, gente. A origem do nome Piauí, segundo a historiografia, né? A escrita da história, está ligada aos indígenas que viviam no território antes da chegada dos colonizadores. Inclusive, a nossa próxima aula é justamente para conhecer o Piauí antes da chegada do colonizador. E a palavra Piauí, ela teria sua origem na expressão Tupi-Guarani, né? Que significa, ó, Piau mais o I, que foi traduzida pelo branco colonizador, como o Rio dos Piaus, né? Que o Piau, gente, ele é um peixe pintado, como vocês podem ver aí na tela. Então, Piau, que significa peixe pintado, e ele era muito abundante aqui nos rios do Piauí, e mais o I, no Tupi-Guarani, significa água. Então, é uma palavra que tem origem Tupi-Guarani, né? E que terminou por dar nome ao território, né? Ao nosso estado, justamente porque era um peixe em muita abundância. Tá certo, São Pedro do Piauí? Vocês estão aqui comigo? Cadê o professor, a professora presencial? Apareçam aí no nosso chat. Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui, de vocês estarem aqui discutindo junto comigo, tá bom? Bom, gente, então, lembra, né? O que significa a palavra do nosso estado? Justamente aí a base, né? Pra gente conhecer, era a quantidade de peixe piau que existia nas águas, né? Tanto do Puti, do Parnaíba e de outros rios. E era um peixe, é bem interessante, é um peixe pintado, é uma palavra que vem do Tupi-Guarani e que foi uma palavra traduzida pelo branco colonizador, né? Que começou a colonização do nosso território lá no século XVII, mas aí a gente vai ter uma outra aula pra falar, de fato, sobre a colonização do território brasileiro. Beleza? Pessoal de Palmeira, não é isso que tá aqui comigo? Bom, gente, então, a gente discutiu, pessoal, também sobre a importância do Rio Parnaíba. Nós fizemos essa discussão lá na nossa aula passada, em que o Rio Parnaíba, ele também acabou ficando conhecido como um símbolo do estado do Piauí. Ele também é conhecido como Velho Monge e é um curso de água que divide politicamente, porque existem fronteiras naturais também, né? A gente sempre tem aquela ideia de que o que divide um país do outro é uma fronteira. E existem fronteiras naturais, que é o caso do Rio, né? Desse curso de água que divide politicamente os estados do Maranhão e do Piauí. E ele é o maior rio genuinamente nordestino. Por que nordestino? Porque o Rio Parnaíba, de fato, ele nasce dentro do Nordeste. E, gente, o termo vem, né? Parnaíba também é um termo que vem da língua tupi. Então, percebam, né? Todo o peso, o impacto da cultura indígena na nossa cultura, que é a nossa base cultural, é a comunidade, é a civilização indígena. E a gente também vai ter aulas aqui para falar um pouco sobre os indígenas do estado do Piauí. Então, o termo, gente, ele vem da língua tupi e significa mar ruim, né? Era um mar que era muito difícil de ser, de trafegar, navegar. Então, é uma junção do termo Paranã, que significa mar, mas e Aíba, que é ruim. Então, na língua tupi, Paranã, que significa mar, e ele juntava com Aíba, que era ruim. Então, a tradução de Paranã, na língua tupi, é um mar ruim. Contudo, José de Alencar, esse escritor do romance Iracema, ele estabelece que o significado, de fato, é o rio que é braço de mar. Porque ele acabou dando uma nova, foi interpretado depois de uma nova forma, né? Então, hoje o rio Paranã, ele se entende que é um rio que é braço de mar. E a gente sabe que tudo deságua no mar também. Aí vocês estão vendo uma imagem, uma foto do rio Parnaíba, a coroa ali no meio. O rio Parnaíba, gente, assim como qualquer civilização, quando a gente, eu até comentei, olha, as civilizações mais antigas da humanidade, elas conseguiram se desenvolver, evoluir, justamente graças à água dos rios. A gente pode lembrar da Mesopotâmia, que está localizada hoje o atual Iraque, em que essa população, ela conseguiu sobreviver, justamente por causa dos rios Tigre e Eufrates. Lá na civilização egípcia, a gente pode citar o rio Nilo, que é conhecido como rio, em que é visto como a dádiva dos deuses. Porque o Egito é uma região super desértica e, mesmo assim, conseguiram sobreviver graças ao rio Nilo. Quando ele enchia, aquelas enchentes, elas vinham carregadas de insumos, de matéria orgânica do rio e conseguia, justamente ali, ser a base de toda a agricultura. Aqui na cidade de Teresina, também, a população ribeirinha, ali no rio Puti. Então, gente, a água dos rios, ela, de fato, é fundamental para a sobrevivência de um povo, né? Porque consegue irrigar a agricultura. E nós já sabemos aqui, né, na evolução da espécie, algo que foi fundamental para a evolução da espécie humana foi justamente a agricultura. E a agricultura, ela só é possível, né, através das águas, beleza? Bom, então, agora, na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco melhor o hino do Piauí, né? Então, vamos aqui ler rapidinho esse hino. Olha aí, o pessoal de São Pedro do Piauí, de Palmeira. Diz assim, Salve terra que ao céu arrebatas, nossas almas nos dons que possuis, a esperança nos verdes das matas, a saudade das serras azuis. Lembra, na aula passada, a gente analisou aqui o brasão do Piauí, o mapa do Piauí também, né, que foi incluso aí o 13 de março de 1823, fazendo referência à Batalha do Genipapo. Nós estamos vendo no brasão o algodão, a cana-de-açúcar, a carnaúba, o buriti, que é justamente aí as plantas nativas e que também contribuíram para o desenvolvimento da economia no estado do Piauí, né? Então, o hino continua. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence-te a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão e levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, a aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence-te a ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, com certeza esse trecho aqui é o que todo mundo mais conhece, né? As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão e levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Beleza, então o hino do Piauí, gente, ele é uma composição do poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, né? Com uma música de Firmina Sobreira Cardoso e Leopoldo da Macena Ferreira, né? O nosso poeta da Costa e Silva, um dos maiores poetas do Piauí, natural de Amarante. Então, foi adotado pela Lei 10.178, de 18 de julho de 1923. A sua letra foi composta por ocasião das comemorações do centenário da adesão do Piauí à independência do Brasil, que ocorreu, entre outras datas, com a Batalha do Genipapa, em 13 de março de 1823. Inclusive, antes de ontem, nós estávamos aqui comemorando a independência do país, né? E é muito importante a gente refletir sobre essa data, 7 de setembro. Então, a gente aprende desde criança que o Brasil, ele se torna independente em 1822, né? Com Dom Pedro I, lá no Rio Ipiranga, gritando independência ou morte. É claro, gente, que foi isso que nós aprendemos lá no ensino fundamental, nos livros de história. Foi essa história que foi contada ao longo do tempo. Mas é uma história, né? A gente fala que existe a história dos vencedores e a história de quem foi vencido. E no livro de história, a gente aprende a história dos vencedores. A gente aprende a história que nos foi contada, né? Na ótica de quem era colonizador. Então, a independência do Brasil, ela foi uma história que foi contada para colocar o Dom Pedro I como um herói, né? Então, ele diz, independência ou morte. Como se ele fosse, né? Como se ele fosse dar a própria vida para colocar o Brasil em independência. A gente sabe que isso não é verdade. O Brasil, para ele poder se tornar independente, primeiro a gente teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra de 2 milhões de libras esterlinas. Então, a gente conhece que isso aí foi a primeira dívida externa do Brasil. Porque Portugal só aceitou assinar um contrato de independência depois que o Brasil pagasse por ela. Então, que independência é essa que eu pago por essa independência, né? A outra questão é que o Brasil não virou uma república. Então, nós viramos um império. E isso significa que a gente continuava dependendo de Portugal. tanto economicamente quanto politicamente, né? Indiferente de outros países da América Latina, que quando passaram pelo processo de independência, se tornaram repúblicas, com a ideia de que o povo deve participar das decisões políticas, o Brasil virou um império. E virou um império até 1889, quando a proclamação foi dada, que, na verdade, foi um golpe militar sem participação popular. Outro detalhe que a independência era fajuta, era far de conta no Brasil, é que nós continuamos com as mesmas estruturas políticas e econômicas. Então, Portugal continuou desenvolvendo um monopólio econômico no Brasil. A gente não poderia ter fábrica, a gente não poderia ter uma industrialização, não poderíamos comercializar com outros países do mundo. A escravidão permaneceu, o latifúndio permaneceu, a divisão das ternas continuou nas mãos de quem era português. Então, gente, que independência é essa? É uma independência de mentirinha. Era uma independência para acalmar os ânimos no Brasil. Porque se tem algo que é muito importante que a gente entenda, é que o povo brasileiro lutou muito. Lutou. E um exemplo que a gente pode dar é da própria Batalha do Genipapo, em que muitas pessoas, piauienses, cearenses, acabaram perdendo suas vidas durante essa batalha, porque, de fato, lutaram pela independência. Então, eu quero que vocês aprendam aqui durante as nossas aulas que quando a gente falar em independência, a gente não vai lembrar aqui só do Dom Pedro I e com aquela ideia de herói que construíram dele. Nós iremos lembrar do povo brasileiro que, de fato, lutou por essa independência. E nós vamos ter aqui também uma aula para poder analisar a Batalha do Genipapo, tá certo? Então, gente, eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. Porque, quando eu só penso na independência, olhando ali Dom Pedro I, eu esqueço, de fato, do povo que vivia aqui, que lutou, que perdeu sua vida, que perdeu um familiar para que a gente conseguisse conquistar essa independência, tá certo? E essa visão de que o Dom Pedro I era um herói, isso aí foi nos vendido, essa ideia, principalmente pelo domínio português. Mas o herói, ele não tinha nada. Beleza? Todo mundo entendeu? Cadê o pessoal de Palmeira, de São Pedro do Piauí? Coloque aí no nosso chat, por favor. Aqui na tela, vocês estão vendo a professora de música, Firmina Sobreira Cardoso, que foi justamente responsável também pela composição do hino do Piauí, juntamente com Antônio Francisco da Costa e Silva, nosso poeta é de Amarante, e o Leopoldo Damasceno Ferreira. Bom, em um trecho do hino do Estado do Piauí, gente, há uma referência explícita a dois bandeirantes. Isso aqui começou a ser questionado bastante na nova história. Por quê? Olha o que que diz. Por que que esse trecho, ele agora tem sido bastante questionado e criticado? Bom, o autor da Costa e Silva, ao exaltar dois bandeirantes, quem eram esses bandeirantes? Era o Domingos Jorge Velho e o Domingos Afonso Mafrense. Ele fala em aventura e na missão do trabalho e da paz. Sem levar em consideração que a aventura é coisa de aventureiro, né, gente? E que o trabalho ou dos trabalhos dos bandeirantes era guerrear contra os indígenas. Então, os bandeirantes, eles não eram aventureiros. Foi muito vendida a ideia, né? Geralmente, deixa eu te mostrar, acho que eu coloquei aqui. Tá vendo o bandeirante? Esse aí, né? O Domingos Jorge Velho. E o que que era vendida a ideia de que os bandeirantes paulistas, eles andavam muito bem vestidos. Que eles andavam com chapéus, com roupa de couro, com armas muito bem elaboradas. Isso não é verdade. Foi o imaginário que foi colocado na nossa cabeça. Porque, na verdade, gente, os paulistas, eles andavam, eram bem maltrapilhas, como a gente fala. Era uma galera que era pobre, os bandeirantes, né? Era uma galera que eles queriam enriquecer. Então, eles imaginavam o quê? Eles estavam lá no litoral de São Paulo, né? E eles, até então, ainda ali, a base dessa colonização, também no estado da Bahia, principalmente no litoral, né? Lá em São Vicente, no estado de São Paulo. E aí, eles pensavam que, olha, galera, a gente vai quebrar o Tratado de Tordasilhas, né? Porque existe uma divisão, o que era de Portugal e o que poderia ser colonizado pela Espanha. E aí, os bandeirantes, eles começam a entrar no interior do Brasil. Então, eles saem lá de São Paulo, começam a entrar pelo Brasil. E isso era muito vendido como se eles fossem um herói. Então, a galera está fazendo, são bandeirantes, eles estão em um trabalho de heroísmo. Mas isso não é verdade, gente. Porque, na verdade, eles faziam muito, era guerrear contra os indígenas, principalmente para tomar suas terras, para aprisionar quem sobrevivia e esses indígenas acabavam sendo transformados em escravos. Então, isso tem sido muito questionado, né? Por que herói? Como herói? Se eles faziam toda uma violência, né? Nós temos registros na história de que era uma galera que guerreava, violentava mulheres indígenas e mulheres negras também. Então, eu trouxe aqui um trecho da, olha, do José Neto Adrião, a incoerência histórica do hino do Piauí e verdades estabelecidas. Vamos ver o que ele diz. Olha, a paz propalada pelo poeta constitui-se apenas, tão somente numa rima. Está vendo? Ele diz, olha, não existia paz nenhuma, era só para rimar no hino. Nessa missão rotulada pelo poeta como do trabalho e paz, eles, os dois bandeirantes e muitos outros aventureiros, promoveram o quê? A guerra. Como comandantes das expedições paramilitares, patrocinaram grandes carnificinas, matando, esfolando e exterminando nações inteiras. Dando péssimo exemplo aos seus seguidores, que eram as elites latifundiárias, os donos das terras, que não sossegaram enquanto não eliminaram o último indígena do solo piauiense. Gente, muito forte isso, né? Olha que essas palavras que o autor usa. Patrocinaram grandes carnificinas, matando, esfolando, exterminando nações inteiras. Esse foi o trabalho dos bandeirantes, né? Então, muito ali o estado de São Paulo, Portugal, queriam vender a imagem dos bandeirantes como uma galera... Ah, são os guerreiros, os aventureiros. Claro que não. Era uma galera que entrava dentro do território, matando, estuprando mulheres indígenas, mulheres negras. Por isso que o autor diz era uma grande carnificina. E a gente precisa quebrar essa história que nos é contada lá no ensino fundamental. Porque as pesquisas, gente, em volta da colonização, no Brasil, elas não param. E é por isso mesmo que a gente hoje ressignifica quem são esses bandeirantes, né? Então, essas bandeiras e bandeirantes foram responsáveis pela ampliação do território brasileiro, porque se antes era muito concentrado no litoral, começou a ir para o interior, né? E era justamente procurando indígenas para aprisionar e jazidas de ouro e diamante para explorar, que eles foram polvoando o território brasileiro. De fato, eles fizeram um polvoamento do território brasileiro, mas foi dessa forma, violentando, matando, esfolando, estuprando mulheres indígenas e negras. Foram os bandeirantes que encontraram as primeiras minas de ouro na região aurífera do Brasil, que é Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Principalmente ali no final do século XVII e no início do século XVIII, que aí no século XVIII se torna a principal atividade econômica no Brasil é justamente a extração, a exploração do ouro lá em Minas Gerais. E como eles faziam esse trabalho de entrando dentro do território brasileiro, eles faziam procurando indígena, porque o indígena é que, de fato, conhecia a terra. Então, eles faziam esse trabalho de invadir, de capturando indígena, porque o indígena conhecia. Certo? Bom, e aí os ciclos dos bandeirismos, do trabalho dos bandeirantes, que foi o quê? Primeiro, ciclo da caça ao indígena, que é na primeira metade do século XVII, se desenvolve devido à dificuldade de obtenção da mão de obra escrava africana durante a União Ibérica, que era o domínio holandês das feitorias africanas. Isso aqui, gente, porque o trabalho, os africanos, mais de seis milhões de africanos foram trazidos para o Brasil durante esses 350 anos de escravidão. Mas chega um momento que Portugal meio que perde o domínio das rotas, que essas pessoas eram sequestradas. Quem fica no domínio é a Holanda. Então, aqui, os bandeirantes começam a escravizar os indígenas também. Por isso que é uma caça, porque o indígena era visto também como um animal que poderia ser caçado. Então, percebam que não existia nenhuma forma de respeito com a história, a identidade, a cultura e o corpo dessas pessoas. O segundo ciclo é conhecido como o ciclo do bandeirismo de contrato, que já é na segunda metade do século XVII. Combate aos indígenas hostis, que era a guerra justa. Então, dizia assim, por que indígenas hostis? Porque a galera resistia, a galera lutava para não morrer. Tá certo? Então, aqui, é a ideia de que eles falavam, olha, quando você encontrar um indígena que não está querendo morrer, não está querendo ser escravizado, você mata ele, né? E se diziam que era uma guerra justa, porque o indígena que não aceitava a escravidão, ele poderia ser assassinado. Também, nesse segundo ciclo, é responsável pelo combate aos quilombolas, que eram comunidades, gente, que abrigavam africanos, indígenas, pessoas que estavam fugindo da escravidão. Certo? E era um local que essas pessoas se protegiam, que elas tentavam escapar de alguma maneira de todo aquele ciclo de violência do período da escravidão. Outra questão, outro detalhe aqui do ciclo do bandeirismo de contrato, foram os contratados pelo governo a particulares. Então, esses bandeirantes, eles eram contratados pelo governo para entrar dentro do território procurando ouro e aprisionando indígena. E o terceiro ciclo é o ciclo do ouro e diamantes, que já é no século XVIII, que é justamente a procura por ouro e diamantes, e vão começar ali a ocupar a região centro-oeste. Justamente aqui, nesse momento, é que vão encontrar ouro dentro de Minas Gerais, do Mato Grosso e também de Goiás. Está certo? Vocês estão entendendo? Cadê o pessoal aí? Eu quero saber se vocês estão aqui, Palmeira. Cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? E aí, gente, eu quero que vocês respondam essa pergunta bem aqui no nosso bate-papo. Está certo? Cadê os professores presenciais aí de Palmeira? Cadê o professor presencial de São Pedro do Piauí? Eu vou deixar aqui na tela dois minutinhos, tá bom, então, para que vocês possam aparecer para vocês responderem a nossa pergunta. Então, Nina, por favor, coloca três minutos na tela. E aí, gente, e aí, gente, e aí, gente, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, depois dessa nossa discussão aqui, o que a gente consegue entender? Esses bandeirantes, eles foram heróis ou eles foram vilões? Olha, gente, isso tem sido algo cada vez mais questionado, justamente porque aquilo que foi chamado de um trabalho de paz, de um trabalho de aventura, na verdade, foi um trabalho de perseguição, de morte às comunidades indígenas que, de fato, foram sendo exterminadas devido a esse trabalho dos bandeirantes. Então, aí na tela, vocês estão vendo o Monumento às Bandeiras, que é uma obra em homenagem, inclusive eu coloquei ali entre aspas, homenagem aos bandeirantes que desbravavam os sertões durante o século XVII e XVIII. Foi inaugurada no ano de 1953, fazendo parte das comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo e geralmente ele é alvo de constantes protestos pela violência que foi usada pelos bandeirantes no processo de colonização do território brasileiro. Inclusive, gente, isso aqui já foi até tema de questões na redação, de questões no Enem, porque, de fato, não tem como a gente ficar se vangloriando, achando que é um trabalho que deveria ser valorizado se eram pessoas que iam ocupando o Brasil, mas iam ocupando de uma maneira extremamente violenta, de uma maneira em que matavam, em que violentavam indígenas. Então, é um ponto para a gente poder refletir, as nossas aulas, elas estão servindo justamente para que a gente possa ter um outro olhar, um olhar muito mais atual sobre a sociedade que a gente vive, sobre a própria história do nosso país, tá certo? Bom, então, e as consequências, gente? Olha, nós tivemos aqui muita repressão e muita resistência também. A expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho foi responsável por destruir o Quilombo dos Palmares, que é um dos conhecidos como um dos maiores quilombos da história. E, justamente, o zumbi dos palmares, que era o líder, ele foi executado no dia 20 de novembro de 1695, no final do século XVII. E é justamente por causa desse dia, o dia que um zumbi foi executado, que acabou se transformando no dia nacional da consciência negra. Gente, é uma forma de resistência, uma forma de valorização da cultura, uma forma de dizer, de compreender. Olha, nós estamos aqui, essa aqui é a nossa cultura. A gente não vai aceitar uma cultura que extermina um povo que mata, como se eles fossem heróis. Então, essa conquista aqui, essa data é comemorada dentro do movimento negro, não é levada em consideração justamente o 13 de maio, porque quando a abolição da escravidão acontece, lá no dia 13 de maio de 1888, a população negra não foi inserida dentro da sociedade. Então, não tiveram acesso a trabalho, a educação, a lazer. Então, continuaram sendo marginalizados, não é, gente? E nós temos inúmeras consequências, como é o caso do racismo estrutural. É por isso mesmo que o 20 de novembro é que é levado em consideração como mandata para falar sobre a resistência, o orgulho de ser negro no Brasil. Bom, então agora eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa responder justamente sobre o conteúdo. Então, eu gostaria que vocês participassem aqui comigo, beleza? Vamos ler aqui a nossa questão juntos, olha. Primeira questão. Nossa milícia, senhor, é diferente da regular que se observa em todo mundo. Primeiramente, nossas tropas com quem evamos a conquista do gentil bravo desse vastíssimo sertão não é de grande matriculada no livro de vossa majestade. Nem obrigada por soldo, nem por pagamento de munição. Essa aqui é uma carta de Domingos Jorge Velho ao rei de Portugal em 1694, um ano antes dele matar o zumbi. De acordo com o autor da carta, pode-se afirmar o quê, hein? O que vocês acham? Leio aí, eu vou até colocar aqui uma questão de prova. Então, olha aí. Os bandeirantes possuíam tropas de mercenários pagas pela metrópole com o objetivo de exterminar indígenas. E aí, vocês acham que essa alternativa é a alternativa verdadeira? Ou letra B? Havia proibição oficial de capturar índios indígenas para escravização. E os bandeirantes pretendiam evitar ser punidos pelos colonos e pelos espanhóis. Gente, havia proibição. Falso, gente. Não havia proibição nenhuma. Depois, a Igreja Católica vai dizer que os indígenas não deveriam ser escravizados porque tinham alma. Então, poderiam escravizar quem era negro. Olha aí, toda uma teoria baseada em racismo. Mas aqui não era proibido. Tanto que eles entravam dentro do Brasil, era capturando. Aqui mesmo, a gente sabe que os indígenas no Piauí foram praticamente exterminados. Letra C. Os exércitos portugueses organizados na colônia tinham a particularidade de serem compostos por indígenas especializados em destruir quilombos. O exército portugueses... Não, gente. Dizer que os indígenas é que eram os responsáveis por exterminar quilombos é demais, né? Então, com certeza, essa alternativa também está falsa. E aí, cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? O pessoal de Palmeira? Eu quero que vocês me digam aqui qual a alternativa que vocês estão julgando correta. Vamos aqui agora para a nossa letra D. Algumas tribos indígenas ameaçavam a segurança dos colonos. E as bandeiras eram tropas encarregadas de transportar os nativos para as reduções religiosas. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que era isso? Eles eram responsáveis por isso, gente? Dizer, não, então a gente mata indígena porque justamente os indígenas, eles são pessoas que são violentas, são pessoas que estão dispostas a tudo para matar. O que vocês acham, hein? Coloquem aí no nosso bate-papo. Letra E. Muitas das bandeiras paulistas eram constituídas por exércitos particulares, verdadeiro, especializados em exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. Olha aí, a alternativa verdadeira letra E. Por que a letra A está falsa em Palmeira? Os bandeirantes possuíam tropas de mercenários pagas pela metrópole com o objetivo de exterminar indígenas. Sim, às vezes era pago pela metrópole, mas na maioria não. Eram exércitos particulares, eram exércitos formados entre eles. Tá certo, gente? Então, só por esse detalhe, a letra A é falsa. A alternativa verdadeira aqui é a letra E. Segunda questão, qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? Letra A. Expedições financiadas pela coroa que se propunha exclusivamente a descobrir metais preciosos e pedras preciosas. Olha, exclusivamente é falso. Tenha muito cuidado com esse tipo de palavra ao todo, geral, exclusivamente em história. Porque nada é absoluto. Então, tu já consegue eliminar a letra A de cara. Letra B. Um movimento de fundo catequético liderados pelos jesuítas para a formação de uma nação indígena cristã. Falso, né, gente? Quem catequizava eram os jesuítas, não os bandeirantes. Então, eles, de fato, queriam fazer o quê? Olha, letra C. Eram expedições particulares que apressavam, ou seja, capturavam os indígenas e procuravam metais e pedras preciosas. A alternativa verdadeira, letra C. Como a gente viu, então, eles iam abrindo território, capturando indígenas também com o objetivo de encontrar ouro e pedras preciosas. Tão tal que encontraram no final do século XVII, no início do século XVIII, lá em Minas Gerais. Então, a alternativa verdadeira é a letra C. Terceira questão. Gente acostumada a penetrar sertões e tolerar as fomes, sedes e inclemências do climas e dos tempos. Aí foi do Dom Frei Manuel da Ressurreição em 1689. O outro. Só o valor e a muita experiência da Guerra dos Sertões com que os paulistas se acham, podem destruir e conquistar os bárbaros, cujo sossego depende das armas dos paulistas, sempre vitoriosos, dos bárbaros do Brasil. Olha isso aqui. Então, os paulistas são os heróis e os indígenas são vistos como o quê? Bárbaros. Aí é o Dom João de Lencastre, de 1967. Como se explica as características especiais dos bandeirantes paulistas e a sua opção pelas atividades sertanistas durante o século XVI e XVII? Isso aqui também é uma questão de prova. O gabarito, ele está no slide. Eu quero saber se vocês estão assistindo a aula da segunda-feira, viu? Coloca aí para mim, gente, que eu quero saber. Porque o gabarito está aqui, tudo direitinho. E olha aqui, bandeirantes, heróis ou vilões, justifique sua resposta. Prova também. Já estou colocando aqui as dicas, viu? Porque vocês estão participando pouco, então preciso saber se vocês estão entendendo ou não o conteúdo. Então, gente, eu sou a professora Kelly Campela. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender essa aula. Hoje a gente discutiu muito sobre o trabalho dos bandeirantes, justamente para quebrar essa ideia de que eles eram heróis. Então, se eles são vilões, por quê? De que forma que eles fizeram esse trabalho? Quero que vocês se liguem nisso, beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a vocês uma ótima sexta, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Beijo! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.